Bom dia, entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de móveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. O Bom Dia Entrevista especial desse mês de outubro é com os prefeitos aqui da região do Alto Uruguai, porque nós estamos falando sobre os 14 anos do jornal Bom Dia, que comemora neste mês o seu aniversário e está produzindo uma edição especial para falar sobre a nossa região. Hoje eu recebo aqui nos estúdios o prefeito de Campinas do Sul, Neri Montepó. Prefeito, é um prazer mais uma vez estar conversando com o senhor aqui. Seja bem-vindo. Prazer é todo nosso. Uma boa noite a todos. É uma satisfação muito grande poder retornar à TV Bom Dia e dizer que Campinas do Sul tem uma admiração muito grande por toda a região, especialmente por esse noticiário de vocês. Bom, prefeito, já começo pedindo para o senhor a questão da avaliação que o senhor pode fazer no momento atual do seu município. Eu sei que Campinas do Sul tem crescido, tem se desenvolvido, principalmente na área habitacional, que vocês têm feito um trabalho muito bacana lá. E eu creio que nos olhos do senhor como gestor, né? Como está o seu município atualmente? Bem, nós temos assim bem estruturados, né? Todos os municípios estão passando por dificuldades, como o estado está, os estados estão, o próprio país também está sofrendo uma recessão aqui com baixos valores, né? Mas, graças a Deus, estamos trabalhando forte. Nós temos o privilégio, né? De ter um município bastante bem estruturado e com solos férteis, né? E com áreas planas, né? Então, nós temos uma agricultura muito forte. O agronegócio, para nós lá, é o caro-chefe, né? E isso faz com que a gente possa, então, se destacar na região em produtividade em todos os sentidos, né? Então, hoje, Campinas é um dos municípios na área de produção de grãos, que tem, usa uma tecnologia de ponta. O agronegócio, ele é muito forte, né? Não tem expandido, porque nós não temos mais área para expandir, mas nós temos aumentado muito a produtividade em áreas, né? Então, hoje, nós estamos com o soja, milho, produzindo muito bem. E agora, nós estamos com mais de 500 hectares de área irrigada, com biofertilizante e também irrigação diretamente com água, principalmente na produção de pastagem para leite, produção de feijão e também produção de milho. Então, são as áreas que nós, hoje, estamos irrigando. Nesse ano, foram abertas várias áreas, né? E nós chegamos a 570 hectares de área irrigada, desde horta, pomares, mas, principalmente, culturas e produção de pastagem para bovino e cultura de leite. Prefeito, na sua cidade existe uma obra que há muitos anos as pessoas sonham, que é a ponte que ligaria Campinas do Sul à Ronda Alto, um trajeto que hoje é feito por balsa, né? E que, certamente, uniria aquelas duas regiões ali, a região lá de Sarandi com a região aqui do Alto Uruguai. No seu ver, por que essa obra ainda hoje não saiu do papel? Falta representatividade política na nossa região? É, nós hoje temos... É um sonho meu, é um sonho da comunidade campinense e da região que essa ponte sai. Por que eu digo isso? Porque já os dois mandatos meus que eu estive como prefeito, de 2005 a 2012, né? A gente tentou, né? Fomos infeliz, não conseguimos. E agora a gente voltou e nós estamos trabalhando forte em cima. Tem até um comprometimento de alguns parlamentares, né? Dizendo que vão colocar recursos próprios, recursos da pasta deles, que eles têm os recursos deles, para que essa obra comece a sair do papel. Nós já estamos trabalhando, nós temos um anteprojeto pronto, nós temos trabalhado fortemente nas duas regiões, tanto da Amal como da Ansop, para tentar mobilizar as duas regiões para que isso aconteça. Porque hoje o tráfego naquela estrada ali, que passam pela balça, é bastante grande, né? Só para tu ter uma ideia, passa ali por dia em torno de ida e volta, em torno de 20 caminhões de suínos. Ali passa, em média, 1.200 suínos por dia. Fora toda a produção de soja, a produção de milho, enfim, todo o tráfego que passa ali. Hoje, e nós estamos trabalhando fortemente para que isso aconteça. É difícil? É. Nós temos um município, os municípios que têm interesse, mas a estrada ali é uma IRS, que é de responsabilidade do Estado, e nós temos recursos federais. Então, para fechar todas essa parte, é um pouquinho complicado. Nós estamos tentando agora um convênio com o Estado, para que ele nos autorize a nós, se conseguir esses recursos, então, começar essa obra. É uma obra hoje que deverá ficar em torno de 14 a 15 milhões de reais. São 270 metros, né? Ela tem uma profundidade no leito do rio ali, de 18 a 20 metros de profundidade. Depois, é claro, onde é a lagoa, então, é menos, né? Mas é um trabalho demorado, um trabalho que se está projetando ele, e estamos trabalhando fortemente em cima, principalmente, os municípios de Campinas, Ronda Alta, com o apoio dos 72 municípios que fazem parte das duas associações. Prefeito, eu queria que o senhor falasse de uma outra conquista que o seu governo trouxe para Campinas do Sul, que foi o início do projeto habitacional, né? Recentemente, foram inauguradas novas casas, que foram entregues à comunidade, através de um projeto com a Caixa Econômica Federal. Qual é o significado para Campinas do Sul dessa iniciativa aí de gerar a casa própria para muitas famílias lá? Eu sempre tive isso como gestor, de que as pessoas têm que ter, vamos usar esse termo, o canto deles, né? E desde que a gente assumiu, em 2005, nós adquirimos uma área de terra, fizemos um loteamento, e nós entregamos já, só nesse loteamento, mais de 70 novas moradias. Agora, então, nesse mandato nosso, nós entregamos 33 moradias, nós conseguimos um recurso através do Ministério das Cidades, através da Caixa Federal, um investimento que chega entre recursos que veio da União, e mais o que o município deu de contrapartida, chegando perto de 3 milhões de reais, né? Essas obras, essas casas já foram entregues, né? Foi feita toda a estrutura, né? Esse loteamento, né? São casas onde as famílias já estão morando, já estão nessas 33, e no restante também. Eu tive a felicidade de já, município que nem Campinas, conseguir entregar para a comunidade mais de 100 novas moradias, né? Nesse período aí. Então, isso representa o quê? Em torno de 5, 6% das moradias da cidade. Hoje, são casas que a gente trabalhou dentro de projetos com o Ministério da Cidade, e também, através da Caixa Federal, né? Para dar essas condições da pessoa ter a sua casa, ter onde morar, poder chegar em casa no fim da tarde, e poder entrar dentro da sua casa e dizer, essa é minha, estou pagando as prestações, prestações baixíssimas, né? Essas últimas que as famílias estão morando seriam famílias de baixa renda. O valor não podia, a renda familiar não podia ultrapassar a mil e oitocentos reais, né? E eles pagam um valor de, no máximo, 10% do que eles ganham de prestação. Isso por um período de 10 anos. Após isso, a casa é deles. Eles não podem atrasar, eles têm que, todo mês, fazer o pagamento direto na Caixa. Não é nada com a Prefeitura, né? Mas eles não podem atrasar mais do que 3 prestações. E depois dos 10 anos, então, eles são donos, né? Então, famílias que recebem até 1.500 reais, hoje vão pagar da casa deles em torno de 18 mil reais. E uma casa hoje, com terreno, com toda a infraestrutura, ela ultrapassa os 100 mil reais. Então, é um trabalho que se fez, graças a Deus, deu certo, já está implantado, já estão morando nas famílias ali e temos vendo a possibilidade de novas áreas de adquirir e fazer novos loteamentos. Prefeito, nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Fica sempre o convite do Grupo Bom Dia para que o senhor volte a falar aqui sempre de Campinas do Sul, que é um município importante, que o Grêmio vem se desenvolvendo aqui na nossa região. Muito obrigado por essa entrevista. Nós agradecemos a oportunidade e desejamos que continue esse programa de vocês tendo o sucesso que tem hoje. Um abraço. O programa Bom Dia entrevista de hoje fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no nosso site basta acessar www.tvbondia.com Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto